Olá, seja bem-vindo. Você tem acompanhado, o RDTV tem entrevistado os candidatos a prefeito das principais cidades do estado. Já exibimos Cuiabá, estamos exibindo agora Sinop. Esta é a terceira entrevista dos candidatos a prefeito de Sinop. Lembrando que, para você internauta, é uma oportunidade para conhecer as propostas, as ideias, o que pensa o seu candidato. Temos repetido para que o candidato presente no nosso estúdio tenha conhecimento de que, diante do pouco tempo para as campanhas eleitorais, nós estipulamos algumas regras claras, simples e objetivas para que o candidato tenha acesso a este meio importante que é a internet. As entrevistas foram marcadas conforme a disponibilidade de agenda de cada um e aí vão ser exibidas na ordem em que forem gravadas. A nossa intenção é abrir mais um espaço privilegiado para que sejam apresentadas propostas para a sociedade viver melhor na sua cidade. Todos terão 20 minutos de tempo e esperamos que utilizem esta oportunidade com ética e moralidade, sem ofensas e ataques a outros. Abordaremos temas como educação, saúde, saneamento básico, meio ambiente, trânsito e infraestrutura, cuja ordem foi sorteada pouco antes da entrevista. Hoje o nosso entrevistado é o candidato Roberto Dorner, do PSD, candidato a prefeito de Sinop. É a terceira entrevista, então, a ser exibida. E nós vamos, então, iniciar a nossa entrevista falando de estratégia de campanha. Candidato, então, o seu tempo começa a ser contado agora. Bom dia, Lídice, bom dia, ouvinte e telespectadores da RD News, bom dia, amigos de Sinop, amigas de Sinop. É uma satisfação muito grande estar aqui nessa concentrada empresa de comunicação para fazer as nossas considerações e dizer do nosso projeto para ser prefeito de Sinop. Bom, então vamos ao primeiro tema que foi sorteado, que é meio ambiente. Quais as suas propostas para a Sinop nessa área? Olha, eu quero falar às pessoas de Sinop que a nossa proposta é, primeira coisa, ir no setor Lixão. O Lixão, a cidade está abandonada. Hoje nós temos um problema muito sério. O Lixão está próximo ao aeroporto e estão queimando o Lixão todo dia. E as aeronaves já não estão mais querendo ir para Sinop, por conta dos descalos que estão sendo feitos em Sinop. Sinop hoje, e sempre, tem acontecido isso e o prefeito não toma providência nenhuma. O Ministério Público já comunicou, já notificou a prefeitura para que tomasse, desse um jeito no Lixo de Sinop. Fizesse lá o, como é que fala, o aterro sanitário e não fez até hoje. Nós, como prefeito, nós vamos fazer o aterro sanitário e vamos dar uma solução para o Lixo de Sinop. Sinop não pode, uma cidade considerada como a capital do Nortão, como é a capital do Nortão, está num descaso desse com o Lixão. O Lixão, hoje na cidade, é uma das coisas principais que nós temos que trabalhar no nosso projeto de governo. Bom, o segundo assunto sorteado foi educação. Que tipo de ações o senhor pode fazer para o município, para a educação básica e as creches do Sinop? Então, Sinop, as creches foram muito comentadas há oito anos atrás. O prefeito falou que a primeira coisa que ele é cuidar das creches. E faz oito anos, o prefeito concluiu uma creche e as outras estão todas lá. E agora, só agora, no final de oito anos, ele retomou o serviço das creches. Mas retomou recentemente. É claro que vai passar as eleições e não vai concluir. E nós, nosso projeto de governo, é concluir essas creches que estão em andamento e fazer ainda muito mais. Porque as pessoas de Sinop, as mulheres de Sinop, querem trabalhar e muitas vezes não tem onde deixar seus filhos. E nós queremos, é um projeto, é um compromisso de Roberto Dorn, de concluir as creches e ainda mais as escolas. As escolas, muitos bairros não têm escola. Nós precisamos de fazer escolas de qualidade para os nossos bairros. No ensino fundamental, o Sinop está deixando muito a desejar. Temos mais ou menos 5 mil crianças fora da escola, entre creches e alunos. Nós temos um problema seríssimo em Sinop, o que diz as escolas nos bairros. Nós precisamos que a Sinop tenha dignidade. O prefeito fez algumas pontuações, fez algumas coisas boas para a cidade e deixou o principal assunto para trás, que é creches, é o lixão, é as escolas. E nós precisamos retomar esse trabalho para nós irmos em frente. A Sinop, ela foi feita sempre de bons gestores. Nós tivemos aí, se não me falha a memória, sete prefeitos. E nós temos a condição de dizer que foram bons gestores. A cidade de Sinop, ela sempre cresceu, cresceu com a tranquilidade, com a futura capital. E assim nós desejamos que a Sinop continue trabalhando. Por isso, nós temos aí, colocando o nosso trabalho para que a cidade de Sinop não pare, continue, mas com todos os seus objetivos, que é creches, escolas, que é o mais necessário para a nossa cidade. O próximo tema, saneamento básico. Como melhorar para a população de Sinop, candidato? O saneamento básico, é claro que tem que melhorar e muito. Começou agora um trabalho, já outros prefeitos têm começado e têm andado. O problema mais sério de Sinop é a água. O prefeito terceirizou a água e aí vem o caos para a cidade. Tem pessoas que ganham salário mínimo e pagam 200 reais de tarifa de água. Isso é um absurdo. A nossa cidade não pode aguentar esse tipo de coisa. Nós, como candidato, fizemos um documento e registramos em cartório que no primeiro dia do nosso mandato, nós vamos pegar o contrato, vamos trazer, puxar para ser a responsabilidade e vamos chamar as pessoas, porque baixa o preço da água. Se não baixar o preço da água, vamos intervir esse contrato porque a cidade de Sinop não merece o que está acontecendo hoje. porque em muitos casos, a mil por cento, eles fossem o valor da água. Nós não aceitamos isso. A cidade de Sinop é uma cidade de gente trabalhadora, de gente que quer fazer a diferença, mas não podemos pagar o preço por um descaso que está sendo feito na água. Bom, o quarto tema, sorteado, saúde. Sinop é um grande polo lá no estado. Sinop é uma cidade que recebe a cidade do Nortão e grande parte do estado do Pará, do sul do Pará, que vem buscar saúde de Sinop. E nós temos um problema muito sério em Sinop, que é os PSF. O governo do Níriso Leitão, oito anos passados, tinha 18 PSF implantados na cidade de Sinop. E o prefeito só colocou mais quatro. A cidade cresceu em oito anos, muito, muito mesmo a cidade. Então, ele fala que tem 33 PSF na cidade. E não é verdade. Junto ao Ministério da Saúde, está no site lá, dizendo quantos que tem implantado oficialmente. São 22, se não me engano, 22, 23 só. Então, estão mentindo para a população. A população está sendo enganada. E eu quero dizer à população de Sinop que nós vamos implantar mais PSF na cidade para atender as pessoas com a primeira necessidade na saúde. Seria as pessoas idosas, as crianças, e atender em casa. Essas crianças, essas idosas, têm que receber o primeiro tratamento em casa. Primeiro, e desafoga o PA, desafoga os hospitais. Porque muita gente de fora, assim, com uma doença muito mais crônica, muito mais elevada a doença. Então, tem que vir. E, às vezes, fica a pessoa na fila, dando aquele monte de fila, morrendo. A gente está na fila por conta de não ter atendimento de Sinop. Nós precisamos criar esse PSF e que a cidade de Sinop chegue a contemplada. Com esse médico atendendo nas casas, atendendo nos bairros. Para nós desafogar um pouco o PA, desafogar um pouco a nossa situação de hospitais. Nós temos que implantar também uma UPA na Grande São Cristóvão. É uma metrópole. A Grande São Cristóvão é o lado sul da cidade. O lado norte já tem uma UPA. Nós queremos implantar uma zona sul da cidade de Sinop, que é a região do Grande São Cristóvão. A região de Mariana, um grupo de bairros, que é uma população muito grande. A nossa intenção, a nossa promessa é uma UPA naquela região. E colocar, como falei, escolas e mais postos de saúde naqueles bairros. O próximo tema é infraestrutura, candidato. Só lembrando que nós queremos ouvir propostas do senhor. Qual a sua ideia para a infraestrutura de Sinop? A infraestrutura de Sinop, nós precisamos, em Sinop, criar geração de emprego e renda. Nós temos em Sinop há oito anos que não vem uma empresa de médio porte e grande porte para a Sinop. Enquanto as cidades se preocuparam com isso, com bons gestores, nós, nossa cidade, não fez nada para isso aqui. O que nós não estamos criticando, nós estamos falando uma verdade, simplesmente uma verdade. Como o senhor quer trazer empresas para a Sinop? Vamos falar das propostas do senhor. Como o senhor quer trazer, então, empresas? Nós vamos trabalhar, vender a Sinop de uma maneira positiva, para que nós possamos trazer empresas de médio porte e grande porte. Nós entendemos que a cidade de Sinop, por ter dez faculdades, nós, hoje, nós estamos formando de seis a oito mil, formando em curso superior. Nós não temos uma empresa grande em Sinop, para nós empregarmos nossos filhos, os nossos alunos que estão se formando. Então, a nossa proposta é buscar empresas de grande porte e de médio porte que venham a instalar a Sinop e, junto com os vereadores, nós vamos fazer o possível para que essas empresas se instalem. Para nós fazer essa Sinop, conseguir colocar a Sinop nos trilhos e dizer, formar uma Sinop para o futuro de dez a quinze, vinte anos. Nós temos que estruturar a cidade da maneira que ela possa, no futuro, dizer, nós tivemos bons gestores e eu quero ser um gestor para que essa cidade cresça, a cidade cresça com sustentabilidade, para que nós podamos dizer, olha, Sinop, a estrutura de Sinop, ela vem com grandes empresas, pequenas empresas, médias empresas, porque a cidade cresce a dez por cento e nós não temos uma empresa sequer de grande porte em Sinop. A nossa empresa de grande porte em Sinop hoje é os supermercados e não é empresa, é uma empresa de ramo alimentício. Nós queremos uma empresa de indústria, nós queremos uma empresa de serviços, mas que seja uma empresa que fique na cidade e que dê sustentabilidade para que a cidade cresça, cresça com tranquilidade de ser uma grande cidade. O sexto tema, trânsito, Sinop, como o senhor falou, uma cidade que cresce muito, como melhorar, então, o trânsito para a cidade? A cidade de Sinop, ela já hoje está precisando de semáforo, apesar de ser uma cidade bem estruturada, uma cidade que tem um índice muito bom de arruamento largo, arruamento grande, assim, nós temos uma cidade hoje considerada a capital do Nortão em tudo, até na sua parte, até na sua parte, como eu falo assim, estrutural. É uma cidade que tem um planejamento fantástico, eu acho que ela poderia até ser melhor pela situação que encontra hoje, mas ela está no índice muito elevado em todo o estado do Mato Grosso. Uma cidade planejada e ela necessita hoje de mais semáforo e mais acompanhamento dos guardas nas ruas para que as pessoas andem corretamente. Isso é o projeto nosso, de fazer um trânsito mais simplificado, com mais semáforo, para que as pessoas não aconteçam. Isso que está acontecendo em Sinop, muita batida de carro, chega na hora do almoço, por exemplo, os veículos somam muito na saída dos empregos e aí formam até muita batida, muito acidente e o nosso projeto é ampliar com mais semáforo e ampliar também o nosso corpo de guardas para que possa ficar em ponto estratégico para cuidar do nosso trânsito. Bom, já repassamos, temos pouco mais de 10 minutos, 11 minutos de entrevista, já passamos todos os temas, vamos retomar alguns temas. Dentro de meio ambiente, por exemplo, o que o senhor pretende fazer quanto à fiscalização de queimadas, de desmatamento? A situação de queimadas, nós temos assim um projeto muito importante para a Sinop, que é o projeto da Agricultura Familiar. Nós estamos trabalhando e conversando com cooperativas, pequenas cooperativas que já estão se instalando em Sinop, e nesse projeto nós queremos trabalhar na agricultura familiar. Hoje se queima muito em volta da cidade por questão de não ter um trabalho em cima da agricultura familiar. A agricultura familiar nada menos que é pequenos proprietários. E esse pequeno proprietário pode ser seis chacras, que todo ano queimam em Sinop. Nosso trabalho é para atrair em cima da agricultura familiar, aonde possamos retomar e colocar dentro da nossa Secretaria de Agricultura pessoas adequadas para o incentivo dessas pessoas a plantar e ter o nosso produto hortifúte e grangeiro. Então nós vamos trabalhar em cima desse sistema para nós eliminarmos as queimadas. E também, como eu falei, do lixão. O lixão, nós temos que fazer o aterro sanitário. Isso tem que ser imediatamente, porque nós vamos acabar perdendo o nosso aeroporto, acabar tendo o fechamento do aeroporto por conta desse lixão. E o prefeito nunca se deu conta disso. E nós precisamos fazer isso com muita tranquilidade e muito rápido, porque nós não podemos deixar, nós perdemos o que nós temos de precioso, que é um aeroporto, que tem várias linhas hoje, aeronaves que vão para lá e saem sempre lotados esses aviões de Sinop. Ontem mesmo, quando saímos de Sinop e viemos para a capital, o avião veio super lotado. Então nós não podemos perder essas linhas aéreas. Nós precisamos acabar com esse problema. E, como eu havia de falar, a agricultura familiar, nós vamos precisar fazê-la imediatamente. É uma necessidade do pequeno agricultor e é uma necessidade até para o meio ambiente, para nós podermos acabar com essas queimadas ou amenizar muito as queimadas de Sinop. Ainda nessa linha, falando ainda de coleta, e a coleta seletiva, o senhor tem algum projeto para a cidade? É claro, quando fazer a terra sanitária, algumas empresas deverão se instalar em Sinop e essa coleta seletiva tem que ser feita imediata. Nós temos que fazer isso o mais rápido possível. Muitos municípios saíram na frente e não é porque nós ficamos para trás. Nós temos que... porque muitas pessoas falam assim, mas isso aqui não dá voto. Eu quero dizer à população de Sinop que nós temos candidato e, graças a Deus, não vai ter mais reeleição. A reeleição é um foco de corrupção que o país sempre teve. E agora, graças a Deus, os deputados votaram essa lei e não vai ter mais reeleição. O prefeito que vai se dedicar há quatro anos tem que trabalhar há quatro anos. Eu, por exemplo, tenho 37 anos em Sinop, eu sou considerado um gestor. A população me conhece, sabe que eu tenho minhas empresas. Me afastei das minhas empresas há pouco tempo, aliás, há pouco tempo, há dois anos, e venho trabalhando, me preparando para ser prefeito de Sinop. Por questões de alguns problemas que eu tive na minha vida, eu me afastei um pouco. E depois foi convidado pelo grupo, o grupo do governador, o grupo do vice-governador e os deputados que compõem a nossa chapa, convidaram e falaram, Roberto, a Sinop está aclamando um gestor de verdade para a Sinop. E eu aceitei com muita tranquilidade, por eu entender que o meu nome foi lembrado, por questão de eu ter saído um pouquinho do foco, por questão do falecimento da minha esposa, eu me afastei um pouco e falei que ia dar um tempo, ia pensar o que ia fazer da minha vida. Apesar de ter me preparado, sair das minhas empresas para me preparar para ser o prefeito de Sinop, e me preparei, graças a Deus, tive uma preparação muito boa, e quero dizer à população de Sinop, estou pronto para ser o gestor de Sinop. Eu quero dizer que eu quero ser o prefeito, porque eu quero dedicar quatro anos da minha vida para fazer um trabalho firme para a nossa querida cidade de Sinop. Candidato, nós já temos 15 minutos de entrevista, o que o senhor pensa em propor para o transporte público, por exemplo, da cidade? O transporte público, nós temos detectado algum problema em Sinop. Por exemplo, lá no bairro da Mariana. O bairro Mariana, que é um conjunto de bairros. A Grande São Cristóvão é um conjunto de vários bairros. Nós falamos de Grande Mariana porque ela está no meio de todos aqueles bairros. Nós constatamos lá que tem a pessoa para ir na UPA da cidade, e ela está pagando dois transportes. Paga um transporte para o centro, a cidade, e depois mais um transporte para ir na UPA. Uma ida e volta são quatro transportes. Nós queremos unificar esse transporte. Enquanto não tiver a UPA na Grande São Cristóvão, pelo menos nessa ida para a UPA, nós vamos unificar, vamos pedir aos nossos vereadores, nossa futura Câmara de Vereadores, que ela possa unificar esse preço para que a população mais carente não precisa pagar duas vezes o transporte. Nós queremos melhorar, queremos colocar mais ônibus. Nós já entendemos que a cidade cresceu muito e está ficando muito longe do centro da cidade, dos bairros. Nós queremos colocar mais ônibus e dar atendimento necessário a essa população que tanto precisa. Bom, nós temos então ainda alguns minutos antes das considerações finais. Se o senhor quiser falar de algum dos temas em que o senhor tem propostas concretas para a cidade, fique à vontade. Então, como eu falei, o negócio da água, em Sinop o problema seríssimo é a água. Nossos consumidores estão pagando até mil por cento do valor da água. Isso aí é um absurdo. Isso aí nós não podemos aceitar. Sinop é uma cidade que cresceu com um desenvolvimento sustentável, da maneira que ela veio. Ela veio no ciclo da madeira, depois veio a agricultura, hoje a pecuária, aliás, a madeira, a pecuária e hoje a agricultura. Nós temos forte na agricultura hoje, porém não temos a agricultura familiar que nós vamos implantar. Esse sistema da agricultura familiar é um projeto nosso. Mas nós entendemos que o preço da água está muito alto. A Sinop, ela não merece isso aí. Ela não merece esse tipo de gente que está fazendo o que está fazendo o Sinop. Nós não conhecemos o dono da empresa. Nós vamos chamar esse contrato para a nossa responsabilidade e vamos trabalhar para baixar o preço da água. Ou se não, nós vamos intervir. Nós vamos intervir porque não é possível. Isso não existe no planeta, um valor de água que está sendo cobrada em Sinop. Nós precisamos de um respeito com a população. A população, um funcionário que ganha um salário mínimo e pagar R$ 200,00 de água, eu acho que não é possível. Isso não existe no mundo. O senhor pretende mudar o contrato com a empresa? Nós queremos chamar a responsabilidade para nós. Nós vamos pedir para que baixe o preço. Se não baixar o preço, nós vamos intervir no contrato. Bom, nós temos aí já 18 minutos de entrevista. Os dois últimos minutos para as considerações finais. O senhor pode ficar à vontade. Primeiro, eu quero agradecer a RD News, a pessoa do Denilson, né? Romilson? Romilson. Romilson. Eu quero agradecer a pessoa do Romilson. Essa entrevista é uma entrevista que eu acho que é de suma importância para a Sinop. A Sinop ouviu os três candidatos. Eu quero agradecer, quero agradecer ao povo de Sinop pela oportunidade. Nós estamos crescendo muito. Nós estamos crescendo bastante. Nós estamos crescendo 10 pontos em poucos dias em Sinop. E nós vamos chegar lá. Eu quero pedir ao povo de Sinop o voto de confiança. Voto no 55, voto em Roberto Dorn. Nós entendemos que é o melhor para a cidade. Não quero falar mal de candidato, não estou falando mal de ninguém. Eu entendo que o meu projeto é um projeto muito bom para Sinop e nós queremos fazer a diferença. Muito obrigado e um bom dia a todos. O senhor pode falar o número do senhor? Ainda tem alguns segundos? É o número 55. É o número do candidato Roberto Dorn. Eu falo assim porque a maioria dos Sinop, ou quase todos os Sinop já sabem que o 55 é o número do coração. Então, votem Roberto Dorn e Fernanda Assunção. Muito obrigado. Candidato, então muito obrigada pela sua presença aqui no RDTV. Obrigado. Eu fico feliz de ter sido entrevistado por essa maravilhosa pessoa que é... Eu esqueci o Sinop. Lide-se. Lide-se. Ok, vamos... Mas tá bom, muito obrigado. Um abraço a todos, a população do Sinop. E o especial, a nossa querida cidade, né? Sinop. Ok, obrigada. Hoje, então, entrevistamos o candidato Roberto Dorn, do PSD, candidato a prefeito de Sinop. Esta entrevista ficará em destaque no espaço do RDTV, no site RD News, até o dia seguinte, até amanhã, quando será substituída por outro candidato ou outro entrevistado. Mas vai ficar à disposição no link do RDTV e também no canal RD News no YouTube. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho